Então você não quer brincar comigo de jogar papel no teto? Ai amiga, eu tô precisando fazer a zoinha Não É? Tá, ó Tô nem aí, eu nem ligo Nem ligo Tá bom, o problema é teu Se você quiser ir, pode ir brincar com a Emily Victoria Aquela amiga falsa Eu nem ligo Eu vou brincar com a Emily Victoria Porque ela é minha melhor amiga agora A Emily Victoria Tá bom, ué O que eu tenho a ver com isso? Ela é minha melhor amiga agora A Emily Victoria E a casa dela tem piscina Tem piscina Ah, interesseira você, né Por isso que agora é eu Que não quero mais ser tua amiga Corta aqui Corta aqui Tá bom, ué Corta aqui Não sou mais sua amiga Tô de mal de você E eu não vou te emprestar mais meu relógio da Disney Que brilha E a minha mãe é dona Da Disney Ó Belém, Belém Nunca mais eu tô de Belém Bate o sino pequenino Sino de Belém Se falsidade nesse mundo é o que mais tem Tchau 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 Obrigado.